Ela foi embora, eu fiquei no portão Deixou eu e o cachorro de estimação Eu juro por Deus que se não fosse o cão Já tinha ido embora, mora na pensão O cachorro chora Chora mais do que eu, porque ela foi embora Chora eu agora, se ela não voltar Meu mundo desmorona Depois que ela se foi, o gato adoeceu O cachorro correu, o próximo sou eu Me diz se vai voltar, não me abandona Me tira do bar, você é minha dona Você é minha dona Você é minha dona Ela foi embora, eu fiquei no portão Deixou eu e o cachorro de estimação Eu juro por Deus que se não fosse o cão Já tinha ido embora, mora na pensão O cachorro chora Chora mais do que eu, porque ela foi embora Chora eu agora, se ela não voltar O meu mundo desmorona Depois que ela se foi, o gato adoeceu